Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV. É sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos, sejam todos bem-vindos. Bom gente, hoje eu falo sobre a Fazenda 12, que embora está no seu primeiro mês, ela completou um mês no ar agora no dia 8 de outubro, que foi quando estreou, e já podemos dizer que a Fazenda já tem o seu ganhador. Oi? Como assim a Fazenda já tem um ganhador? Vou explicar para vocês, gente. Na primeira semana, nos primeiros dias da Fazenda, alguns videntes nos contaram, a gente até divulgou aqui no canal, assim se tiver Cadias, o Vidente Ciganeago também divulgou essa informação de que quem será a ganhadora será a Jojô Todinho, tá? Isso não foi divulgado agora, porque agora é fácil, né? A Jojô Todinho está se destacando no jogo, eu diria que ela é a protagonista da Fazenda, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ela faz o programa acontecer. Os outros, digamos assim, são coadjuvantes, tá? Um ou outro que aparece, tem participante lá que a gente nem percebe que está lá, né? De tão quieto que é, né? De tão apagado que é. A Jojô Todinho faz o programa acontecer. Aí muita gente vai dizer, ah, mas isso é fácil, né? Fazer essa previsão. A gente já sabe que a Jojô Todinho... Não, só que eles não fizeram essas previsões agora, tá, gente? Eles fizeram essas previsões quando a Fazenda estava estreando, na primeira semana, então não dava pra gente saber exatamente quem poderia se destacar no jogo. Então, pelas previsões deles, desses videntes, a Erika Dia Sensitiva, o Vidente Cigano Iago, que nos contou aqui no canal, na época, com exclusividade, fomos o primeiro canal a divulgar essa informação de que Jojô Todinho será a ganhadora da Fazenda. Então, gente, se você torce pra que a Jojô Todinho pode comemorar. Eu acredito que a Jojô Todinho não ganhe a Fazenda se ela aprontar alguma bobagem lá, né? Enfim, alguma coisa muito grave, mas acho que isso não vai acontecer. Mas se tudo caminhar como está caminhando, ela pode ganhar a Fazenda sim, conforme os nossos videntes amigos previram, né, gente? E você, o que acha dessa história? Comenta aqui embaixo, quero saber sua opinião, deixa seu comentário. Claro que tem muita Fazenda pela frente, tem dois meses ainda de programa, muita coisa vai acontecer, né, gente? A Fazenda não acabou, não, tá? Mas é isso, o meu Instagram é esse que está na tela, arroba andréponte, sigam lá. Convido vocês pra acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas pra vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês, todos os dias. Então, não deixa de se inscrever, não, tá bom? Um super beijo pra vocês, muita luz no seu caminho, continuem ligados no canal, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês, diariamente aqui nossos vídeos. Eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos. Olha só, gente, hoje eu falo sobre Zé Felipe, cantor, filho do cantor Leonardo, e a Virgínia Fonseca, que são namorados, Zé Felipe e Virgínia. Vamos atualizar o pessoal e pra quem não sabe. Ele já namora há algum tempo, e a Virgínia, namorada do Zé Felipe, está grávida. E aí surgiram comentários, surgiram informações, boatos, especulações, de que ele teria pago 500 mil reais pra ela engravidar, pra ela gerar um filho dele. E aí, eles deram uma entrevista, esclareceram essa história, ficaram muito revoltados. Ele disse que não é verdade, que o filho não foi feito por inseminação artificial, não houve pagamento nenhum, falou que foi uma gravidez que não foi planejada, mas estão muito felizes com a chegada do filho, ou filha, né? Enfim. E aí ele negou toda essa história, ele falou que ele trabalha independente, tem o próprio dinheiro. ela disse também que ela ganha 500 mil reais por mês, porque como influenciadora, YouTube e tudo mais. Então ela falou que esse dinheiro ela ganha em um mês, tá? E aí ela também negou, ela falou que jamais faria isso, aceitaria esse tipo de coisa, e eles ficaram muito revoltados com essa informação, de que ela teria recebido 500 mil reais pra engravidar, pra gerar o filho dele. Eles negaram essa história completamente, e até ficaram indignados. Eu não sei de onde surgiu isso, de onde surgiu essa informação, mas é isso, então tá esclarecida a versão deles, eles deram uma entrevista pra um site, e tudo foi esclarecido, menos mal. Então é isso, eu fico por aqui, quero lembrá-los que meu Instagram, esse que está na tela, arroba andréponte, sigam lá, espero vocês por lá, convido vocês pra acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas pra vocês todos os dias, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês, então não deixa de se inscrever não, tá bom gente, um super beijo pra vocês, muita luz no seu caminho, continue ligados no canal, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes, do site Coluna da TV, é sempre um prazer falar com vocês, todos os dias aqui nossos vídeos, sejam todos bem-vindos, e hoje eu continuo falando com vocês, sobre a separação do cantor, Gustavo Lima e da Andressa Suíta, gente, que aconteceu na última sexta-feira, foi o assunto que estourou aí na mídia, e assim, muito se especulou, o que de fato aconteceu, aí o jornal Extra, o site Extra, divulgou, que o motivo da separação, seria o que? Muita bebedeira do Gustavo Lima, e muitas mulheres, foi o que divulgou o jornal, só que a assessoria deles, do Gustavo Lima e da Andressa, negou essa informação, amigos próximos negaram, falou que não existe isso, que a relação já estava desgastada, então, o site disse isso, a assessoria desmentiu toda essa história, né gente, e assim, eles que são casados há cinco anos, desde 2015, tem dois filhos, também ele teria proibido, Andressa, ele tem ciúmes dela, teria proibido ela de trabalhar como atriz, porque ela chegou a fazer novelas na Record, participou da Fazenda, e aí, ele teria proibido ela de trabalhar, então, dizem que ele tem muitos ciúmes, da Andressa, Suíta, trabalhando, enfim, mas é isso essa história, então, uma história ainda que, acredito que possa ter volta, entre esse casal aí, o que você acha, a gente não sabe de fato, o que aconteceu, porque são especulações, uma coisa é falada aqui, uma coisa é falada aqui, e até agora, não temos nada de concreto, o que temos de concreto, é que eles estão separados, nesse momento, acredito eu que tenha volta sim, vamos aguardar o desenrolar dessa história, e você, acredita que possa ter volta, entre esse casal, comenta aí, quero saber a sua opinião, deixa seu comentário aqui, nos comentários, tá bom gente, eu fico por aqui, quero lembrá-los, que meu Instagram, que está na tela, arroba andréponte, sigam lá, convido vocês, para acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página, do Coluna da TV, no Facebook, porque tem informações novas, para vocês todos os dias, agora, se você assiste os nossos vídeos, aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia, tem vídeos novos, informações novas, então não deixa de se inscrever não, tá bom gente, agradeço a todos, que nos acompanham aqui, nossos vídeos todos os dias, que comentam, que participam, muito obrigado, por ter vocês aqui comigo, fico por aqui, um super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês, bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes, do site Coluna da TV, é sempre um prazer, falar com vocês, sejam todos bem-vindos, você que está chegando, pela primeira vez, você que nos assiste, aqui todos os dias, sejam bem-vindos, vamos falar, sobre a Fazenda 12, que está bombando aí, muitos acontecimentos, e na sexta-feira, teve a festa, foi a festa, tema TBT, teve a participação da Xuxa, foi uma festa, bem divertida, bem bacana, quando a festa chega ao fim, os peões não querem dormir, ficam todos alvoroçados, bêbados, a maior parte deles, e aí na última festa, não foi diferente, a Jojo colocou, todo mundo para dormir, ela saiu correndo, atrás de um, atrás de outro, você vai dormir agora, porque amanhã cedo, tem que trabalhar, tem que cuidar dos animais, nem um pio a mais, nem um pio a mais, tem peão que tem medo da Jojo, deu para perceber, tipo o Lucas Elf, quando ela mandou ele ficar quieto, ele abaixou a cabeça, entrou debaixo das cobertas, e ficou quieto, ele obedeceu, a Jojo Todinho parecia uma mãe, sabe quando a mãe está brava, fala, vai dormir menino, já passou da hora, está tarde, ela foi mais ou menos assim, Jojo que é muito divertida, e o que ela tem para falar, o que ela tem para fazer, ela fala mesmo, mas você, o que você achou dessa história aí, você acha que é Jojo Todinho, tem o direito de colocar todo mundo para dormir, tem o direito de colocar ordem no barraco, ou melhor, na sede lá da fazenda, comenta aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião, tá bom, deixa aqui o seu comentário, aqui nos comentários, mas é isso gente, fico por aqui, meu Instagram, que está na tela, arroba andréponte, sigam lá, convido vocês para acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV, no Facebook, porque tem informações novas, para vocês todos os dias, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas, então não deixa de se inscrever não, tá bom, é isso gente, um super beijo para vocês, agradeço a todos que nos acompanham aqui no canal, fico por aqui, um super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes, do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer falar com vocês, diariamente aqui em nossos vídeos. Bom gente, hoje eu falo com vocês, sobre a separação do Gustavo Lima, que aconteceu na última sexta-feira, foi noticiada, foi um dos principais assuntos, do dia do meio artístico, a separação dele com a Andressa Suíta, estavam casados há cinco anos, tem dois filhos juntos, enfim, houve essa separação, e aí muita gente apontou, que o motivo da separação seria uma possível, uma possível traição, e aí uma modelo foi apontada na internet, como a pivô da separação, o nome dela é Ruma e Mac, que ela teria sido a pivô dessa separação, mas ela veio na internet e negou tudo isso, ela falou que ela não conhece o Gustavo Lima, pessoalmente nunca esteve com ele, a única coisa que ela esteve com ele, foi ele num palco, ela assistindo o show, ela falou que as pessoas estão julgando, chamando ela de talarica, destruidora de lares, mas ela não tem nada a ver com essa história, isso não passa de um boato, então está aí a explicação dela, da Ruma e Mac, acho que é assim que fala o nome dela, modelo, que vem sendo apontada, como pivô da separação, e ela negou tudo, ela falou que, é isso que ela está sendo acusada, não é verdade, então está aí as explicações, porque é muito ruim a pessoa ser acusada injustamente, não é legal isso, então acho que se ninguém tem prova, por que acusar? Então é isso, se alguém acusa tem que ter uma prova, eu penso assim, então é isso, fico por aqui, quero lembrá-los que meu Instagram, que está na tela, arroba andréponte, sigam lá, espero vocês por lá, convido vocês para acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias, então não deixa de se inscrever não, tá bom gente, um super beijo para vocês, agradeço a todos que nos acompanham, que assistem os nossos vídeos aqui, e a gente se vê em outro vídeo, até o próximo. Tchau. Tchau.